Tudo bem pessoal? Segunda parte do nosso vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhada nas diferenças e semelhanças do WPS. Esse aqui já tenta ser bem cópia, descarada do Excel, o que facilita quando a gente tem já domínio do Excel e vai utilizar uma ferramenta gratuita. Embora ele fique sempre perguntando se deseja comprar um pacote pago, não precisa se preocupar que ele não cobra, a gente pode utilizar a versão gratuita. Então eu abri aqui, quando a gente abre o WPS ele tem essa telinha aqui, então eu posso vir em novo ou posso escolher diretamente o que eu quero criar. Um documento, o semelhante do Word, que ele chama Writer, o Spreadsheet, que é o semelhante do Excel, o Press, se não me engano, que é o semelhante do PowerPoint e aqui para gerar PDF. E aqui eu posso criar Teams também para compartilhar igual a gente faz com o Google Drive. Eu tenho a opção de converter PDF em Word, modelo, depois a gente pode dar uma olhada nessas outras ferramentas aqui. Eu também posso vir aqui em novo, e aí ele já pergunta se eu quero um documento, uma planilha, uma apresentação, um PDF. Aqui eu posso criar um PDF a partir de um arquivo, que ele tem a versão só em português de Portugal, então ficheiro significa arquivo. No nosso caso, eu vou vir aqui em planilha, assim como no Excel eu tenho modelos prontos, mas no caso vamos dar uma olhadinha nele em branco, nossa primeira opção aqui. E ele carrega bem rapidinho, ele é bem leve. Então vocês podem ver que a cara dele é bem parecida com o Excel. Abrir o modelo em branco também, tem a opção de copiar e recortar, o pincel de formatação, o mesmo acontece aqui. Formatação de texto, olha aqui o conjunto de formatação de texto. Alinhamentos, no Excel também vou ter os meus alinhamentos. Quebra de texto, mesclar e centralizar. Formatos numéricos, porcentagem, aumentar e diminuir casas decimais. Vamos comparar aqui, também está igual, estão vendo? Formatação condicional, formatar tabela, segue aqui o estilo. Aí tem autossomo, autofiltro, tudo bonitinho. Tudo bem parecido com o que eu tenho aqui, inclusive com algumas funções a mais, tá? Então vamos dar uma olhadinha nessas funções aqui, o que está acontecendo. O que é isso daqui, tá? Posso trabalhar com planilha, posso inserir uma planilha nova, excluir uma planilha, proteger para ninguém mexer. Vamos dar uma olhada nisso aí. Primeiro vamos fazer uma planilha simples, tá? Pronto. Qual que é o valor? Copiar aqui só para a gente ter conteúdo. E um CTRL-C e CTRL-V, tá galera? Então aqui, vamos selecionar isso daqui e vamos ver se funciona essa formatar como tabela. Olha só, dá uma olhada como é uma cópia do Excel. Formatar como tabela. Olha a cara do Excel, que eu estou no Excel. Aqui eu estou no WPS. Então vou escolher esse daqui mesmo. Ele pergunta, ó, somente formatar tabela ou converter para uma tabela e aplicar isso. Se não, vamos deixar assim. Ok. Prontinho. Particularmente eu até gosto disso daqui, tá? Eu acho bem interessante. Selecionar aqui. Formatar. Tá vendo que ele tem um bloquear célula aqui, ó. Posso desbloquear. Posso limpar minha formatação também, ó. Formatar, limpar, formatos. Volta tudo como era antes. Mas vamos deixar assim. Não tem problema. Então, vamos ver se congelar painéis aqui, ó. Congelar a primeira linha ou congelar a primeira coluna. Ou seja, isso aqui é para eu não permitir alterações, tá? Vamos congelar a primeira linha? Então olha só que legal, tá? Eu vou descer. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar paradinho. Isso aqui vai ficar travado. E minha planilha vai subir. Para que eu uso isso? Isso aqui funciona no Excel também, tá, gente? Deixa eu copiar. Fazer de conta que tem um monte de coisa aqui para baixo, ó. Façam de conta que são nomes diferentes, tá? Olha só. Eles continuam mantendo aqui em cima a coluna para eu me orientar. Vou voltar aqui, ó. Descongelar painéis. Já não está mais bloqueado. Então isso é muito útil quando tem uma planilha, né? Muito grande. Que eu preciso continuar vendo a minha barra de títulos. E eu posso também fazer a mesma coisa com a minha primeira coluna. Estão vendo? O congelar a primeira coluna. Eu vou embora para lá, ó. Deixa eu apertar certinho aqui, ó. Fui embora para lá. A minha primeira coluna permanece. Está vendo, ó? A, S, T, tudo aqui. Estou lá para frente. Observem as colunas aqui. Como elas vão mudando. Mas a primeira permanece. Então, congelar painéis. Descongelar painéis. Fixar para a Row Trace. Três. Está vendo, ó? Ele fixou até ali. Ele fixa até onde que eu estou. E eu posso... Congelar até onde eu quiser. Vamos supor que eu queira ter a linha 10 congelado. Até 16. Ele vai pegar até a 15. Se quiser eu selecionava até aqui, ó. Congelar painéis. Fixar. Prontinho, ó. Tudo que está ali em cima está fixo. Pode ver que a linha 16 não muda. E aqui está 38, ó. Desceu, ó. Então, congelar painéis é bem útil. Posso fazer a mesma coisa com as colunas, tá? Congelar painéis. Deixa eu descongelar aqui. Congelar painéis. Ó. Aqui. Congelar a primeira coluna. Posso bloquear isso daqui. Certo, pessoal? Então, eu tenho bastante opções aqui. Formatações condicionais. Vamos dar uma olhadinha aqui. A mesma coisa, ó. Realçar até utilizar o mesmo título. É... Foi uma cópia gratuita que fizeram aqui. Mas bem... A réplica do Excel. Mais regras. Estão vendo, ó. Sem espaços em branco. Sem erros. O valor da célula. Maior ou igual a. Coloca um valor. 6. Venho em formato. Escolho uma cor. Escolho o que eu quiser aqui, ó. Verdinho. Assombreamento da célula. Vou colocar um verdinho também. Ok. Ok. Já fez isso. Vamos fazer um pro vermelho, né? Menor do que. Não preciso do igual. Então, já pode ser menor do que 6. Já tem a opção aqui, ó. Prontinho. Basta eu colocar um valor menor que ele já vai formatar. Então, funciona muito bem isso daqui, pessoal. É a carinha do Excel. Vocês não vão ter dificuldade. Ah, não estão conseguindo instalar o Excel? Não tem problema. Baixa o WPS Ops que vocês vão conseguir. Deixa eu mostrar a opção aqui, ó. Símbolo. Eu tenho outros símbolos que vão... Alfabeto grego, marca registrada, parágrafo único. Tá vendo, ó. Então, um dos meus símbolos aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante coisa que eu posso utilizar. Raiz quadrada. Cliquei nele. Dei um OK. Um inserir, aliás. Ele já joga lá na tela, ó. Símbolo de infinito. Bastante coisa que pode... E aqui eu escolho, ó. Operadores matemáticos, pontuação, latim, caracteres especiais. Bastante coisa que vai servir. Ó, área de uso privado aqui, ó. Tem uns caracteres maluquinhos aí de... O Beto... Acho que é árabe. Setas. Setas ele não me mostrou aqui, mas estão em algum lugar. Tem outros símbolos. Então, bastante coisa que vai... Ah, estão aqui, ó. Setinhas. Então, bastante coisa que vai ajudar a gente. Então, nem vou me prender tanto hoje no WPS, porque ele é bem parecido com o Excel. Sabendo que o Excel vocês vão conseguir utilizar ele. Beleza, então, pessoal. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta um pouquinho mais do LibriCalc. Pra ver como que funciona. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco.